Música Música No momento a minha experiência tem sido muito positiva, estou gostando muito do projeto, era um projeto que eu já queria realizar na minha vida, está sendo tudo no freestyle, estou criando na hora todos os desenhos, até porque cada cidade que eu vou chegar vai ter um muro diferente do outro, eu não sei qual é o tamanho do muro, eu não sei como é a textura do muro, então tudo isso influencia também na arte que eu vou fazer. Música Aqui na cidade de Quintana, além do meu trabalho, que está sendo deixado aqui de presente para os moradores, espero que seja muito inspirador para a galera daqui, espero que a galera continue os grafites nessa pista, porque ela vai ficar bem mais legal. Fiquei um grafite muito bonito, chamando mais atenção na pista de skate, ficou bonito. Música Música Está rolando também o agendamento da galera que ainda tem TV analógica e precisa trocar. Música É que eu gosto, eu gosto da Globo, eu gosto da SBT, eu gosto de todos os canais, é que eu sempre assisto novela, meu menino assisto desenho, mas eu assisto novela. Música Tem da socioambiental e a arte educação, que cada uma está ensinando uma coisa diferente, que eu também achei isso valiosíssimo para o nosso projeto, que traz essa cidadania para a população e está sendo uma experiência maravilhosa. Música Música